Não sei pra onde estou indo, não sei e não quero nem saber. É madrugada, a estrada está deserta, piso fundo lido só pra te esquecer. A primeira noite que a gente ficou, você sabia que eu era rock'n'roll. Perdido no meio da neblina, bate um clima e pega a brava solidão. Não quero mais pensar e nem lembrar, que o nosso sonho acordou desilusão. A primeira noite que a gente ficou, você sabia que eu era rock'n'roll. Sem pulso lá, sem rumo e depressivo, qualquer caminho serve pra quem não tem nenhum. Mas o sol que nasce todo dia, quem sabe a sua luz me mostre algum. A primeira noite que a gente ficou, você sabia que eu era rock'n'roll. A primeira noite que a gente ficou, você sabia que eu era rock'n'roll.